Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto aí na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, para começar, eu já quero falar de um possível novo evento aí acontecendo com relação a Takon Titan. A gente sabe que a skin aí secreta, extra, enfim, vai ser liberada só mais para frente, porém, Manos, hoje a Epic Games anunciou um trailer de dois novos personagens chegando, tá? No dia 11 de abril. Eu já vou falar mais sobre essa data, mas enfim, a gente pode ver nessa imagem aqui, que inclusive eu acho que vai ser uma tela de carregamento, tá ligado? Muito, muito linda. Tem dois personagens que é a Mikasa e também o Levi, ou o Levi. Não sei como é que se fala, né? Realmente eu não conheço aí os personagens, né? Peço desculpas caso falei o nome errado. Mas enfim, né, para quem acompanha, para quem conhece, né, deve ter ficado empolgado com essa novidade, né, vão estar chegando na loja na próxima terça-feira. Não foi divulgada a raridade das skins, mas eu acredito, né, cada uma vai ser mais ou menos aí da raridade épica. Mas enfim, Manos, dia 11 é na próxima terça, né, como acabei de falar. E é uma data bem interessante. Por quê? Geralmente skin de parceria, assim, que a Epic Games gosta de lançar, né, para a galera poder estar comprando, né, geralmente final de semana, assim, que a Epic lança. Quinta até domingo, tá ligado? E dessa vez vai estar lançando na terça, porque é um dia, né, que pode estar começando um novo evento. Lembrando que eu falei para vocês que a próxima atualização massiva pode ser, né, na próxima terça, dia 11. Então tudo se encaixa, tá ligado? Para ter atualização, é que vamos colocar as skins nos arquivos e logo depois, né, lançar as skins na loja, né, com possivelmente o início de um novo evento. Afinal, a gente já teve, né, eventos aí com relação a outros animes, né, Naruto, teve também com Dragon Ball, Boku no Hero, né, todos os animes, basicamente, que fizeram parceria com o jogo, tiveram evento e acho, né, que com Attack on Titan vai ser a mesma coisa. Não somente a skin secreta ali do passe, né, como também, né, um evento acontecendo já na semana que vem. Não é confirmado, mas eu acho que sim, né, levando esse padrão aí de parceria, né, com o anime e tudo mais. E outra coisa importante é que podem ter, né, recompensas grátis, né, desafios, coisas do tipo, né, como também já aconteceram aí nesses eventos anteriores. E uma recompensa que a galera sempre espera é o Mazadelta, né, lembra quando teve evento do Naruto, do Dragon Ball, que tinha sempre o Mazadelta, né, sendo a melhor recompensa? Pode ser que a Piquinhos vai seguir esse padrão, né, com esse novo evento, né, e como eu falei, não é confirmado, mas se tiver, pode seguir esse padrão, ou também, né, fazer como foi o Boku no Hero, um pouco mais simples, né, recompensas um pouco mais simples também, desafios mais fáceis, mas enfim, né, fique ligado se você é fã aí desse anime, né, pode estar chegando no evento já na semana que vem, né, com o lançamento aí desses novos personagens na loja. E já aproveitando aqui esse assunto, né, de evento e tudo mais, hoje foi liberado aí a semana 2 do Festival das Lanternas, tá, você pode estar completando aí mais duas missões, como dá pra ver, ali, ó, missões bem simples para você, né, fazer aí no mapa, né, do criativo e tudo mais, você consegue XP, né, claro, aí, né, você também consegue, né, recompensa final ali, que é o envelopamento do evento, tá, então se você tá participando, ele tá fazendo, né, aproveita as missões liberadas hoje também. E olhem só, mano, outra coisa que eu quero discutir aqui com vocês, é um post publicado no Reddit que fala exatamente o seguinte. Alguém também acha que encaixar aí uma perk do scanner de reconhecimento ia ser muito bom nessa temporada? E, mano, eu dei uma olhada nos comentários, né, a galera gostou bastante dessa ideia, né, a gente sabe que as perks foram lançadas na temporada passada, mas essa temporada em específico tem várias críticas em relação às perks que estão disponíveis, tá ligado? Muita gente falando que algumas estão muito boas, outras nem tanto, a maioria é meio inútil ainda, tá ligado? Né, eu não vi a galera, tipo, realmente bem empolgada com as ideias de perk aqui na temporada, e colocar o scanner de reconhecimento poderia ser da hora, né, a gente sabe que tem aquelas perks que quando você usa, você recebe, né, uma arma diferenciada ali na hora, e poderia também, né, fazer aquele combo do scanner junto aí com a Railgun, né, aquela sniper de laser lá muito louca, que a galera usava bastante esse combo ali durante a sétima temporada, mas eu acho que nem precisa ali do Railgun, tá ligado? Acho que só o scanner já ia ser muito bom, uma arma que eu sinto falta, sinceramente, eu achava ela é muito da hora, né, não ficou muito tempo no jogo, né, porque tinha mais ou menos o tema lá daquela temporada e tudo mais, mas enfim, mano, eu achei legal, né, trazer esse assunto aqui no vídeo, porque eu pelo menos, né, acho que a Epic Games poderia encaixar sim essa arma de volta, não precisa necessariamente ser nessa temporada através de perk, poderia voltar, né, mesmo aí pro jogo normalmente, né, quem sabe na próxima temporada, algo do tipo, não sei, né, se eu tô viajando aqui na ideia, mas acho que seria legal, né, pra gameplay uma arma que acho que poderia, né, se encaixar muito aí atualmente no jogo, mas enfim, né, fica à vontade pra comentar a sua opinião sobre isso, ou se você acha, né, que outra arma poderia se encaixar muito bem nessa temporada através de perk, aí ou algo do tipo. E só voltando a falar agora dessa parceria com Attack on Titan, no trailer, além de aparecer os novos dois personagens, a gente também pôde ver, né, uma espécie de novo item mítico, inclusive, desde o início aí da temporada, os leakers falaram, né, que vai ter um item mítico aí chegando com relação a isso, né, e pode chegar já semana que vem, né, como eu falei, se tiver esse tal evento, né, pode estar chegando esse novo item mítico já, e a gente pode perceber que vai ser um item de mobilidade, muito parecido ali com as teias de uma aranha, né, com o arpão, né, e tudo mais, com o grappler, um item desse tipo, tá ligado? Nessa temporada a gente não tem nenhum item muito bom de mobilidade, né, como esse, por exemplo, então tá aí, né, uma chance perfeita da Epic Games trazer as teias de uma aranha de volta, né, vou dizer assim, só que no formato, né, diferente, né, claro, com o tema aqui do Attack on Titan, que é a da skin secreta da temporada. Então fique esperto, né, além do lançamento das skins, né, pode estar chegando um novo item, né, como eu falei, né, quem sabe evento ali com recompensas e algo do tipo. E ontem, manos, eu falei, né, pra vocês a respeito de gestos tóxicos, tá ligado? Com relação a uma discussão no Reddit, tinha a galera falando que, dependendo do gesto que você faz quando você elimina o oponente, é tóxico ali, e eu falei exclusivamente desse gesto, que é o gesto da risada, aquela risadona lá e tudo mais, todo mundo conhece esse gesto, tá ligado? E olhem só que interessante, né, o Fitsi comentou que esses três gestos são os mais usados atualmente no jogo. O gesto mais usado, inclusive, é esse da risada. E pra ser sincero, eu não tô nem um pouco surpreso, tá ligado? Muita gente tem esse gesto, né, afinal, todo mundo sabe que quando você eliminar um oponente e você faz esse gesto, dá uma certa raiva quando você é eliminado, tá ligado? Então por isso todo mundo tem, é como se fosse uma carta na manga de todo mundo, né, você morre e toma o gesto de um oponente, na próxima kill você vai matar alguém, vai fazer o gesto e assim fica esse ciclo no infinito da galera, né, usando aí o gesto da risada. Mas enfim, né, só pra continuar aqui, né, ele falou que o segundo gesto mais usado é o da coroa, né, logicamente, todo mundo, né, que tem a coroa, ele pode estar usando, e o terceiro é o gesto get greedy, né, que também é um gesto de loja e tudo mais da série ícones, então, né, se você tem ou conhece alguém que tem esse gesto, né, fique sabendo que muita gente tá usando aí atualmente no jogo também. E pra finalizar, eu quero falar de dois buggers que a Epic Games corrigiu hoje, tá, um deles é pro pessoal que joga no GeForce Now. Olhem só, o problema que causava travamentos no GeForce Now em dispositivos móveis foi resolvido. E outro bug com relação ao Festival das Lanternas, que não tava traduzido em outros idiomas, né, a Epic Games também corrigiu, ó, o problema foi resolvido, e agora a ilha do Festival das Lanternas está traduzida, né, em outros idiomas, né, então tá isso, você tava sofrendo com algum desses bugs, né, hoje os dois foram solucionados. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, semana que vem, dia 11, né, confirmado, vai estar chegando dois novos personagens de Attack on Titan na loja, né, pode estar chegando o item mítico também, como apareceu no trailer, como eu disse, pode ter uma espécie de evento, tá ligado, com desafios e recompensas, não é 100% confirmado, né, mas vão ver, quem sabe, nos próximos dias, né, já tenha a confirmação da própria Epic, né, e claro, se eles falarem mais alguma coisa sobre o assunto, eu vou estar trazendo, né, aqui no canal pra vocês também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!